Oi meus amores, vamos reagir então o vídeo da Samanoela no canal da Larissa Manoela Vai deixar o seu like, é rapidinho gente, o vídeo da Lala é rapidinho né, demora um pouquinho mas é rapidinho Deixa o seu like, sair do canal, muita boa noite pra vocês meus amores Eu tô com a vai de roca, tô passando muito mal, mas eu tô aqui Me dá sorte, me dá ser bem, me deixa ele ir pra mim ficar bem Eu vou sempre muito, 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 deixa o seu like, se inscrever no meu canal Então, eu tô com a voz roca galera, eu tô com a minha voz muito roca Não posso gritar, não posso cantar, não posso fazer nada Então, eu vou ficar bem quietinho vendo o vídeo da Lala e reagir no vídeo pra vocês, tá bom? Vem comigo, vem, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, deixa o sininho pra notificação Pra não perder nadinha do meu canal no YouTube, tá bom? Até o outro vídeo, ó Cara, eu não sei galera, eu não sei nem um pouco Porque, tipo, eu não entendo nada Pessoa, né, de ninguém, de ninguém, de ninguém Porque a Larissa Manoel, eu assisto um monte de vídeo dela Claro, eu assisto muito, muito e a gente fala Pra caramba, a gente tá se falando, né? Então, vamos pro vídeo aqui O canal da Larissa Manoel vai aparecer agora aqui no YouTube Ó, a Bibi Tato Meu vídeo que eu postei hoje Twitter, eu vou ver o que que é no Instagram dela No Instagram Olha ela no Instagram O que que ela faz? Eu tô assistindo ela No Instagram Cheguei no canal dela, gente Cheguei aqui no canal Se ela postou vídeo novo Não, não postou vídeo novo, não Né, cara? Não postou, não, né? Não Então, assisti só isso aqui Que engraçado Nossa Tá com medo Dá pra escutar, tá? Aí ela está pronto Pra escutar Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Que bontheim Vem Vem Ninguém Dage Eu mergulho Do prime vai demorar muito vai demorar muito vai demorar muito vai segurando assim vai com a nessa vai com a será vai com a ser vai com a ser vai com a ser Se inscreve no meu canal, assistindo nas notificações. E se inscreve no canal da Larissa Manoela, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Sem meu like nesse vídeo, porque eu tô reagindo aqui pra vocês. E ela vai falar um negocinho pra vocês nesse vídeo. Quando acabar o vídeo, né? Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. E o índio, o que ela falou? Ó. E até hoje, amor. 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 E eu tô reagindo. Não, sabe que sim, é que não é que ele foi. Pronto. Não, eu tô reagindo aqui com a mamãe. Ó, eu tô reagindo. Cara, eu tô reagindo eu mesma, né? Se eu for ela mesma. Tá acabando. Tá acabando. Deixa muito like, que agora ela falou. Deixa muito, muito, muito like. Um beijo. Um beijo. Tchau. Fui. Vou só um pedacinho. Vou segurar aqui. Só aqui na mesa. Beleza. Que ela vai falar um negócio de não pra vocês. Amém? Um segundo, por favor. Só fez a beijão, mas vem cá, vem cá. Cadê o negócio que ela disse? Cadê? Eu tô reagindo aqui com a mamãe, com o meu amigo, com o meu parceiro, que me fez acreditar na liberdade de sua mulher, e que eu muito... Pronto. Eu tô reagindo aqui com o meu sonho, eu tô reagindo aqui com a mamãe, escuta aqui dela. Tá acabando o mais importante, eu decidi batizar o Yate, o nosso Yate com o nome Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Saúde, felicidade e a gente. Até você. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau. O que é isso? Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam Um beijo meus amores, até o próximo vídeo, um beijo e tchau Deixei muito like nesse vídeo, igual a Alá falou Então um beijo, se inscreve no canal da Alá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí